E aí galera, o Edu tá tirando o ECP lá. Enquanto isso, nós estamos jogando aqui o jogo de ECP que nós nunca vimos. Então vamos começar o vídeo. Pega a primeira pessoa. Você não vai andar, Edu. Você não vai andar. Edu, isso aqui é um ECP de teleportação. Vamos sair daqui. Edu, cadê tu? Aqui não escuro esse mapa. Cadê tu? Não mora, não mora, não mora. Edu, vem me ajudar. O Edu tá onde, mano? Todo o ECP de setor, já tá longe. Ah, vem aqui, vem aqui. Não, já tá longe. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Atrás, vem. Oi? Ah, dá pra ficar com os ECP. Edu, vem aqui, tem coisas gratuitas. Tem uns que é gratuitas. Eu vou entrar. Tchau. Hum, deixa. Tem uns ECP que você pode ficar gratuito. Deixa eu ver qual que eu quero. Onde quer? Vocês. E do CD? É isso, cara. Eu vou pra cima, porra. Eu vou pra cima, cara. Eu vou pra cima, desgraça. Nem temos... É o assalto, tá boa? É o assalto! É o assalto! Isso é o assalto! Fala o quê? Fala o quê? Fala o quê? Pasa o vídeo, vai. Tá, porra! Pasa os vídeos. Bom dia, galera. Vou testar o... No Edu, uns a... Vou pôr o Edu com uns ECPs hoje. É que... Esse é outro jogo, né? É melhor. É um pouco bugante, um pouco. Vem, Edu. Cara, eu vou matar. Eu vou matar. Vem, Edu. Vem. Vem, vem, vem. Ah, não. Deixa eu pôr outro guise aí em cima de ti. Eu tenho que pôr... Ia, agora você tá autorizado. Tem um coisa escrito autorizado em você. É isso que tem que fazer. Vem. Você tem que ficar perto de mim, senão vai sair o coisa de autorizado. Moral, caralho. Ok, temos que achar os lugares... Anda, não para. Anda, anda, anda. Eu tô esperando agora os lugares... Só anda, não para. Eu tô esperando agora os lugares do ECP. Tô tentando achar um. Não, não é isso. Isso é um ECP, mas é seguro. Quero um que é. Vamos pra ela, vamos pra ela. Eu nem conheço. Ah, Alex, faturiza-me. Ah, é só chegar perto, então tá de boa. É só ela chegar perto. Ok, eu acho que vai ter que arrumar aqui um jeito pra segurar... Não, mas é só que... Não, mas é só que... E o stop. Para, para. Para, Alex. Você falou pra disparar. Tá bom. Eu já estou, cara. Eu tô esperando uma... Ele é o responsável daqui. Se fodeu. Eu só vou escrever um número. Eu acho que eu escrevi um caseado. Fodeu, Edu. Mostra o Kikor. Tá pegando. Ok, falou. Gordo. Ele falou bom. Passamos, Edu. Ela tá aqui. Ela tá os dois no meu quarto. Ela tá com a minha cama e ela é super, eu acho que... Ah, obrigada, Boa, obrigada. Edu, qual é que nós fomos pegos? Qual é que nós fomos pegos? Qual é que fomos pegos? Deixa eu abrir. Alex, eu vou... Vem aqui, vem aqui. Eu quero ver... Tem que ver um coisa. Não, 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 sai daqui. Sai, sai, sai. Sai. É, era é policial. É o policial, aí, cara. É, era policial, aí, cara. É, era policial, aí, cara. Eu quero saber o que está com o ECB. Aqui é isso aí. E aí? Vem feita em mim! É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Talvez sem ir lá pra lá. Tentando abrir um biscoque. Ah, vou fazer cuidado. É seguro aqui. Ok. Temos que fazer cuidado. Você não consegue abrir isso. Saiu. O botão, cartão não, mas botão sim. Aqui ó. Vou colocar. Tem que apertar esse botão aqui. É. Não, isso aqui é fora. Sai daqui. Vem indo, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Calma, volta. Volta. Nós estamos fodidos. Vem, rápido. Vem, rápido. Por que? Se ele nos vier aqui, eu vou falar. Por que nós estamos aqui? Entendeu? Volta aí. Me interroga. Não me interroga não. Quero ir embora. Vaza. Eu tenho que testar você, mano. Eu vou ter que testar em você. Temos que fazer rápido. Ah, tá sobendo. Vem, vem. Vem, vem. Onde é esse pé, cara? Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem cá, cara. É esse porra. Ah, não é aqui. Mas onde é que é? Aqui é tirador, velho. Acho que eu sei. Me segue-se. Minuto, minuto. O cara ainda quer testar a situação aqui, Beleza. Vamos ter que achar um jeito de... Ah, avança aqui, segura. Não, não, não. Ok. Ai. Então, fica indo. É claro que eles não estão aqui não, Alex. Não, isso é o SCP, se você toca eu acho, deixa, mas é seguro é uma coisa segura só que faz coisas, eu não sei mas eu quero, eu quero ir ver SCPs, vem aqui, vem desse lado Calma, aqui tem uma placa, calma tem luz, tem luz Socorro Ido, vem Você não tá com ele Ah, tem uma placa Ok, vem aqui, vamos aqui Entra aí Deixa eu fechar essa porta É Ok, tá pronto pra entrar Ido? Não Entra Sai Sai Amigo Tchau Ido Ai, ai Alex Ai, ai Alex É vida Quem come, como é? Não Alex, Alex 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 Pode sair, pode sair agora Não 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 Entra, 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 entra Ai, 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 Alex Vai só da Marinha, ele está, vem, oh, oi, ae, ae, oi, ae, oi... Eu também, é ae, mim, entra Vem, bicho Vem, bicho Vem, bicho Ven, t-1-ah Ok, entra Ido Entra, sai Eu vou pf... Edu, sai. Tietchan! Para, meu Deus! Ok, espera. Não, quando... Eu vou abrir e espera um pouco para fechar. Caralho, ele está me comendo. Deixa-te comer para sair daí. Eu quero ver o que acontece quando você morre. Abre, cara! Não, eu quero ver o que acontece quando você morre. Não, eu tenho, seguro. Ok, pode sair. Não, mas é uma coisa, agora pode sair, vem, vem. Ai Tô infectado, Oscar Se você tá infectado Nós vamos ter que ter Que isso, mano Vem, Edu O policial tá vindo Vai, vai, vai Porque ela me matou Eu morri Eu soube que morreu Edu, vou ter que taxar Eu vou testar um bagulí Edu, eu achei um incrível perto de mim Então eu vou testar você níu Ok, cadê tu? Cara, tu é num keter, vel Nú keter, ok, mano Eu sei lá que bichinhas Tu é esperado um bagulí Tu é no keter Ok, Edu, você vai vir com mim, então Eu estou indo para você Está ligado? É no caminho que a gente estava Logo depois que o processo matasse Nas paredes vermelhas Mano, eu não tenho coisa para isso Então não é aqui É o caminho que eu fui Pode ser que eu fui em um lugar É que eu não podia ir Só sei que eu fui em um lugar que eu não podia ir Acho que não Estou morrendo e me mataram Cadê você, Alex? Não vou procurar Ah, já estou aqui no keter Ok, eu vou procurar Pegar Por que me mataram? Mãe, a gente matou Eu nem estava em um lugar inigual Eu não entendo isso Eu estou indo devagar agora E tem pessoas montando Indo para você Socorro, Alex, socorro, Alex Não entendo nada Alex, socorro, Alex Eu estou vindo Espera aí Cadê tu? Que séries são os ECPs amicáveis? Vem Ó, tudo bem? Vamos Eu vou ter que me lembrar Dois ECPs agora Senão o responsável Vai me ver E vai dizer Onde vocês estão indo? Vai calma a mente E do senão Nós vamos pensar Que nós estamos a tentar fugir Tipo, por que eles me atiraram? Ok Vai, vai, vai Não, não, não Ah, eles estão me atirando Ih, eu disse para correr É inimigo Ah, é inimigo? Edu, você está perto da minha Eu estou... Não, não é inimigo Eu estou... Você está perto da onde eu estou Por que eu não preciso abrir porta? Por que você não abre? Ah, agora abre Ainda estou vindo Fica parado aí Edu, corre Corra Você está bem perto da onde eu estou Estou morto, velho Ah Você está vendo Eu não sei Deixa eu ver o nome do ESP Que eu vou testar ESP023 Edu, você quer fazer os testes? Agora? Já, estou esperando aqui, velho Na moral Tá bom Não, não Não, eu quero que você faça em mim, né Você vai Ah, você quer que eu faça em você Não, você faz em mim agora Ok O caminho que eu estava te mostrando Era o caminho que eu... Mocas Do... E do vai Que eu quero que você me leva agora Mano, eu ganho um pouco de dinheiro Quando fazendo isso E eu não posso passar essa linha vermelha Quando... Só se sou atualizado Senão eu vou morrer E Edu Se eu te pergunto uma coisa Eu vou te falar o que eu falo Escrever Eita, pô Estão perguntando Por dois prisioneiros Se eles estão armados Porque eles falaram que... Eles estão falando Eu vou trazer isso Para o ECP2 Tô perdido, cara Por onde passaram esse caralho Você vai pra frente Quando você expama Você sai do coiso Vai à esquerda Vai pra frente Vai pra frente Depois Você vê uma porta Bloqueando Vai pra direita E depois É próxima Esquerda Porta à esquerda Você vai lá E você vai reconhecer Você vai ser por clíðis, mano Você vai reconhecer No local Conhecerna no local developing Conhecerna ára Conhecerna ára Conhecerna ára Deixe Deixe Pegar aqui bateria Às기 É É É isso aí, Alex? Klica no botão de autorizar em mim, aí, vamo. Edu, eu vou te perguntar, eu vou te perguntar, espera aí. É isso em inglês, cara? Eu falo o que você fala, pai. Eu falo, pai. Como é isso? Ele é responsável. Eu falo, pai. Fala, SCP-023. Fala, SCP-023. Ok, fim, bora, vamo. Vem cá, Edu. Vem cá, Edu. Vem pra esse lado, vem. Edu, esse lado antes. Senão eles vão ficar suspeitos. Vem cá, vem cá, bora, bora, Alex, bora, Alex. Fica parado, Edu. Eles estão começando a tirar alguém. Coi, Alex, coi, Alex, coi, Alex. Edu, vai... Corre, Alex. Tô vindo, tô vindo. Vem, vem. Corre, 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 corre. Edu, você tá ficando correndo. Fio da mãe, Edu, você tava... Cara, você parou de correr. E aí, você foi... Corre, cara, você parou de correr. E aí, você ficou... Você parou de correr. Tá ficando... Ai... Como assim, bugante, cara, senão olhada. Você tava teleportando. Ou você tá teleportando? Edu, é melhor falar com o respons... Edu, tô indo com o responsável. Fudeu, tô indo com o responsável do SCP. Não, não, você é meu amigo. Você é meu, tá? Não, mas eu não motorizo agora. Se mata, se mata, se mata. Não, não. Não faz isso, vai estar suspeito. Eu quero ver o que vai acontecer. Edu, você está metendo bala em mim. Você está metendo bala em mim. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Você quer examinar meu amigo. Edu, me ajuda. Alex. Alex, boa sorte. Eu tô autorizado ainda, mas... Ninguém tá me atirando. Eu acho que é melhor se eu... O que é esse cara? Tá me deixando. Vem, 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 minha garçom. Vem, minha garçom. Não, não, não. Eu tô muito autorizado. Ai, ai, ai. Te mataram? Yeah. Caramba. Ah, meu Deus. Alex, o que tá fazendo, seu louco? Edu, você tem que falar pras pessoas quando elas vão... Quando você vê uma pessoa parada, você fica parada pra ver se ela vai perguntar alguma coisa. Escutou? Uhum. Ah, Alex. Ih. Certo, Edu. Você não, tchau. Vem, Edu, vem, vem. Ah, coitado. Ele quer ser autorizado. Vem, você também. Vem, você também. Cadê ele? Vem, vem, vem. Edu, espere aí. Um, dois, dois. Alex. Um, responsável. Edu. Ai, quase que você me... Não, Edu. Você está sendo autorizado pra mim. Calma, você está com a atenção agora? Ah, não. Aí, deixa agora. Deixa, deixa. Vamos, Edu. Isso, Edu, para, para. Certo, ele está... Ela vai te falar uma coisa. Está apontando a pistola. Ok, ela não está apontando mais. Ok, podemos ir. Aqui, a porta... Ai, ai. Por que você está teleportando pra frente? Ai. Sonda reto. Ai. Você está tão bugando, Edu. Fica pra frente. Ok, nesse esse peido. Não. Vamos dar aquele CP. Não quero essa. Não quero. Volta, você vai morrer. Não, Edu. Você vai fazer o que eu ia fazer? Edu? Você vai me fazer isso? Oi. Vamos aos olhos fecham. Edu, você tem que trazer uma menina comigo. Você tem que trazer alguém comigo. Vai abrir a porta. Eu estou olhando. Alguém pode olhar pra mim também? Ya. Senão, meus olhos vão fechar. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta, Edu. Por favor. Deixa eu viver. Abriu aí. Abriu aí. Sim. Alex. Deixa eu ver. Vai, é o seu sacrifício, Alex. Vai, Alex. Sacrifique-se. Não fecha a porta. Edu, você me fechou aqui dentro. Agora tem um bicho. Vem, Alex. Corre, Alex. Saiu muito voado. Ele saiu muito... Mano, você tem que olhar nele pra mim, que se não ia morrer e você ainda nem fechou a porta. Só um zumbi? Não, você morreu. Eu morri? Sim. O coiso te matou? Então eu sou zumbi. O coiso te matou, não? Ou você tá vivo? Não, matou agora. O coiso foi trancado. Tá trancado? Tá bom. Edu, você tem que me ajudar. Dá pra criar um jogo privado? Tá, tá provisamente. Dá pra fazer um server privado? O que é agora? Vamos sair do vídeo agora, então? Ok, vou parar o vídeo. Tá bom não? Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.